Aí, vamos lá? Sim. Hã? Estamos ao vivo? Está ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar então. Boa noite, boa noite Renata, Carolina, Pacheco, boa noite Tainara, pessoal chegando, Isabel Boa noite, e vamos lá gente, vamos fazer essa continuidade aí da nossa live, para quem participou aí da live que aconteceu duas, né, duas semanas atrás ou três já, já vamos fazer essa continuação, né, do conteúdo. Boa noite Mariana. Então assim gente, nós, pra quem não me conhece, né, eu sou o Carlinhos Tavares, diretor da Bodymetrics, responsável por ter trazido essa tecnologia ao Brasil, isso já vai fazer quase oito anos agora, e agora estamos aí. Marcela, seja bem-vinda. Então, o objetivo de hoje é, na verdade, a gente continuar o bate-papo, né, na verdade a gente estava programado uma série de três lives, né, e aconteceu de eu ter, acabei ficando doente, né, ali na nossa segunda live, acabei, bem no dia da live eu estava bem ruim, com febre, e acabei não conseguindo seguir com vocês aí no planejado, né. E aí, como a gente tem um problema de agenda também, acabou que eu acabei compactando o conteúdo para fazer esse encontro de hoje, né. Então, a ideia hoje é passar por um conteúdo, primeiro responder também algumas perguntinhas, né, que o pessoal deixou ali no inbox, né, e também falar um pouquinho do, seguindo a programação, né, e mostrar o Bodymetrics pra quem não conhece, tentar mostrar ele na prática aqui, né, então eu tô preparado aqui com o computador aqui, hoje a Isabela tá aqui pra me ajudar, e eu queria mostrar pra vocês como é simples o escaneamento e como que a gente consegue, a partir de uma imagem de ultrassom, abrir o leque de aplicabilidade para a composição corporal, né, que esse, sem dúvida, é o nosso maior diferencial, né, quando a gente idealizou o ultrassom pra análise de composição corporal, muito além das equações pra predição de percentual de gordura, era trazer esse novo olhar, né, esse olhar de avaliar em cima da imagem. A gente vai falar um pouco disso, porque isso tem a ver com a metodologia de avaliação, né, então nós estamos falando, quando a gente avalia na imagem de ultrassom, eu bato muito nessa tecla, já falei disso na última live e vamos repetir um pouquinho agora, é que tá intimamente ligado à precisão do método, né, então quando a gente avalia na imagem de ultrassom e paramos por ali e utilizamos essas informações pra prescrição, nós estamos avaliando a composição corporal na escala de maior precisão possível, porque é a avaliação indireta, ela não tem influência de nada, é uma foto do seu músculo, é um escaneamento do seu membro, pode ser o abdômen, pode ser um membro inferior, uma coxa, pode ser um quadríceps, ali a coxa é o quadríceps, né, pode ser um bíceps e a partir desse ultrassom, desse escaneamento, poder prescrever uma direção pro paciente e poder monitorar na sequência se realmente aconteceu a evolução, se o objetivo era hipertrofia, se realmente aumentou a espessura de músculo, comprovando assim o processo de hipertrofia. E aí sair um pouco daquela escala da avaliação da composição corporal por estimativas, então além do que, né, poder acessar espessura real de musculatura e também a espessura da capa de gordura e aí fazer também a análise de correlação desses dois tecidos, né, poder identificar qual é a real camada de espessura de gordura e qual é a real camada de musculatura, espessura de musculatura, podendo assim trazer essa relação músculo-gordura, identificar, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que a gente pega e ela até tem um aspecto magro e quando a gente faz o escaneamento corporal, a gente identifica aquela falsa magra, que a gente tem o costume de dizer, o falso magro nada mais é do que uma pessoa que tem um aspecto magro, porém quando a gente submete a uma imagem de ultrassom, ela apresenta uma espessura de capa de gordura muito grande e uma espessura muscular pequena, então coisa que a gente só consegue identificar a partir da imagem de ultrassom, não vai identificar isso a partir de uma fita métrica passando no braço, a gente não tem condições de identificar esse tipo de situação. Então vamos lá. Me perguntaram com relação às áreas de atuação do ultrassom body matrix, né, pra qual é as áreas da saúde que podem utilizar o nosso equipamento. Então, todas as áreas da saúde que tenham necessidade de uma análise de composição corporal. Então nós trabalhamos com nutricionistas, com profissionais da área de educação física, com médicos nutrólogos, com centros de estética e emagrecimento, trabalhamos com hospitais pra ver sarcopenia beira-leito, trabalhamos com universidades nessas diversas áreas pra produção de pesquisa. Então, assim, qualquer área da saúde que tenha necessidade de ter uma análise de composição corporal de forma precisa e diferenciada, o ultrassom body matrix vai poder ajudar. Então, por ser... por que gera essa confusão? É por ser um equipamento de ultrassom, né? Então, por ser um equipamento de ultrassom que foi desenvolvido especificamente pra análise de composição corporal, ele pode ser utilizado por todos os profissionais da área da saúde. Ele não é um ultrassom pra análise de condição de paciente. Então, por isso a gente tem a certificação do produto no Inmetro, os registros na Anvisa e ali aponta como um analisador de composição, de percentual de gordura. Então, é um analisador de percentual de gordura. Então, ele não é um equipamento pra condição de paciente. Por isso, os profissionais da área da saúde podem fazer uso e não apenas só os médicos. Tá bom? Então, esse é um ponto. Voltando pra avaliação em cima da imagem de ultrassom, eu vou mostrar pra vocês isso daqui a pouquinho na prática, pra vocês entenderem como é gerada essa imagem, tá? Como o ultrassom funciona, como é prático de gerar a imagem de ultrassom e como é simples de vocês identificarem na imagem a espessura de músculo e a espessura de gordura. Depois disso, aí o assunto vai longe, porque é como nós vamos utilizar essa informação. Então, daqui a pouco nós vamos ver isso na prática aqui, tá bom? Teve uma pergunta de um perfil mestres da avaliação. Foi deixado no inboxzinho ali. Foi perguntado, após o treino intenso de musculação, é possível ver a diferença na espessura muscular? Sim. Após o treino intenso de musculação, nós conseguimos ver essa alteração na espessura de músculo, que nada mais é do que aquela hipertrofia aguda ou metabólica, né? Que a gente fala. Então, inclusive, salvo engano, o João Moura, que é responsável pelo canal Treino em Foco, parceiro nosso, parceiro aqui da Bodymetrics, produziu um conteúdo lá no canal dele, mostrando exatamente essa situação. Então, pra quem tiver mais interesse, vale buscar lá. Tem vários vídeos lá no canal Treino em Foco. Tem uma sequência de vídeos produzidos só falando de ultrassom, de análise de composição corporal por ultrassom, de aplicabilidade. Então, vale a pena depois vocês buscarem pelo canal lá, Treino em Foco, no YouTube. E o João Moura produziu um conteúdo justamente falando dessa questão da hipertrofia. Ele demonstrou isso na prática ali. Submeteu a análise do ultrassom antes do treino e após o treino pra mostrar essa hipertrofia aguda. Então, a resposta é sim. É possível ver diferença na espessura após uma sessão de treino de musculação intenso. Se tiver alguma pergunta que também quiserem deixar aí na live, eu vou tentando já responder também, tá bom? Bom, eu acho que assim, pra gente conseguir evoluir um pouco mais aí no bate-papo, eu vou tentar demonstrar aqui pra vocês, é que eu vou pedir auxílio da Isabela. Deixa eu ligar o computador aqui. Minha assistente da noite. Deixa eu tirar aqui o celular aqui. E vamos virar aqui. Como que eu viro aqui? Aí. Então aqui... Tá todo mundo vendo bem, se tiver todo mundo vendo bem. E se não tiver, vocês culpem a Isabela, que tá fazendo o vídeo aqui. Então aqui, gente, nós temos a tela do software. E aqui nós já estamos na área de escaneamento, na aba de escaneamento. Então é muito simples. O ultrassom, ele é uma caneta, né? Que nós chamamos de ultrassom. Ele é um equipamento extremamente leve. Ao mesmo tempo, ele é extremamente resistente. Ele foi desenvolvido para ser leve, realmente. E é para trabalhar como se fosse uma caneta. Então você pega o ultrassom na mão. E por ele ser muito leve, você não perde a habilidade motora fina no ato do escaneamento. Então você consegue escanear o segmento com muita tranquilidade, sem perder. Não é um equipamento pesado, difícil de manuseio. Então ele é um equipamento bem simples de trabalhar. Ele vai ligado na porta USB do computador, diretamente na porta USB. E conectado ao nosso software, né? Então aqui eu vou ativar o scan. Já tem uma imagem gerada aqui, mas eu vou fazer uma em tempo real para vocês. Então esse aqui é o gelzinho clínico. Esse é o nosso gel licenciado pela Bodymetrics aqui do Brasil. Nós fizemos vários testes clínicos com todos os produtos que tinham no mercado. E nós licenciamos esse gel, que ele é um gel que dá maior condução com o nosso equipamento de contato. Ele tem uma viscosidade bem interessante, porque o nosso transdutor é linear. Então vocês podem ver que ele é um transdutor retinho. E ele é um transdutor de acrílico, né? Então o gelzinho muito líquido, quando a gente colocava no transdutor, ele já escorria e caía. E esse gel aqui, ele tem uma densidade própria. Própria não, né? Mas ele acabou sendo o melhor produto para o nosso equipamento, além de dar um contato muito bom. E é um gel extremamente confiável aqui do mercado nosso nacional. Então eu vou ativar o scan. E aí é simples assim. Então o ultrassom, ele escaneia em profundidade. Então eu vou passar o ultrassom aqui no meu braço. Dá origem à inserção do meu bíceps. E ele vai mapeando em profundidade. Você imagina o sinal sonoro sendo enviado. E esse sinal retorna um eco para o equipamento. Então funciona assim. Emite o sinal sonoro. O sinal retorna em forma de eco para o equipamento. E esse eco gera a imagem de acordo com a densidade de tecido que ele encontra. Aí nós estamos falando de gordura, fáscia, que divide gordura de músculo e osso. Então o sinal sonoro, a imagem é gerada a partir da ecogenicidade dos tecidos. Então vamos lá. Eu vou passar o ultrassom aqui. Simples assim. E ele já vai gerando a imagem lá em tempo real. Vocês podem ver que é uma imagem que é gerada em segundos. Então eu fiz aqui no meu bíceps, né? Meio adaptado, mas conseguimos gerar a imagem legalzinha. Então assim, foi assim. Meu braço estava aqui. Nós passamos o ultrassom da origem à inserção. E ele foi gerando a imagem lá. Então imagina passando o ultrassom aqui no meu braço. E ele foi mapeando em profundidade. Legal? Quando a gente identifica essa primeira linhazinha branca aqui em cima. Facinho de identificar. Ela é a fáscia que divide a gordura subcutânea do músculo. Então o nosso software é intuitivo. Nós vamos identificar aqui. Vamos dar um clique. E ele vai fazer a marcação. Então, gente. Lembra que eu falei que o ultrassom estava aqui mapeando em profundidade? Então essa linhazinha vermelha é a linha que delimita a minha gordura subcutânea do meu músculo que está aqui. Então dessa linhazinha vermelha para fora aqui. Toda essa extensão aqui onde está 2.8, 2.6, 2.3. É a espessura real da minha camada de gordura da origem e a inserção do meu bíceps. O que é legal também do ultrassom é que você consegue localizar onde você tem maior ou menor acúmulo de gordura. No meu caso, eu tenho mais gordura proximal do que distal. Então eu tenho 2,7 milímetros de espessura de gordura proximal e 1.4, 1.7 lá na inserção do bíceps. Então vamos lá. Seguindo no... Opa! Identificar a estrutura. Seguindo no laudo da imagem. Aqui no finalzinho, esse último sinal que a gente tem refletido aqui. É o sinal da musculatura. Então dessa linha vermelha agora de cima até a linha vermelha de baixo é a espessura real do meu músculo do bíceps. Então agora nós temos duas informações. A espessura de gordura, 2.6, 2.6, 2.6. E a espessura de músculo em profundidade. Então voltando aqui o ultrassom, foi mapeando em profundidade e gerou a espessura muscular. Então aqui meu bíceps ele tem 37, 38 e geralmente o que nós vamos analisar é a maior espessura muscular que é apresentada na imagem. No caso 45,9. E a partir desse ponto aqui nós vamos monitorar nas reavaliações o aumento ou não da espessura de músculo. Se for o caso de monitorar um trabalho de hipertrofia. Entendam que a partir dessa imagem nós conseguimos monitorar a hipertrofia. Podemos monitorar na reavaliação e encontrar um quadro de sarcopenia, de perda de massa muscular. Imagina que minha camada de musculatura diminuiu. Então nós vamos ter catabolizado e perdido o músculo. Então isso não é interessante. O que é legal do Body Metrics é justamente você ter um método que você lida com dados reais e que quando você se depara com uma situação na reavaliação, por exemplo, se ela não é satisfatória, você tem uma informação extremamente precisa e que te ajuda a mudar de direção da forma mais rápida possível. Então se o objetivo é de hipertrofia e não está acontecendo e pelo contrário estou perdendo, nós temos que mexer. No caso aí são várias áreas envolvidas. Nós podemos mexer na parte primeiro nutricional, depois fazer uma reavaliação futura e se ainda assim não estiver surtindo resultado, a gente vai conversar com o treinador também. Então muitas dessas situações acontecem em casos de emagrecimento. Quando o objetivo é perder gordura e aí o paciente volta e ele não perdeu muita gordura, mas ele perdeu peso na balança, mas perdeu muita massa muscular. Outro fator interessante do ultrassom, que a gente fala de análise qualitativa do músculo, nós temos duas entregas. A análise de quantidade de músculo, que é a espessura do músculo, é quanto que eu tenho de espessura de músculo. E a análise da qualidade do músculo. A qualidade o que é? É a gordura intramuscular. Então vocês podem observar aqui dentro da imagem do meu bíceps que ele não tem, eu não tenho muita gordura subcutânea, porém eu não estou com uma boa qualidade muscular. Quanto mais pontinhos brancos tem na imagem, mais gordura é infiltrada na musculatura. Então é um indicativo que eu tenho sim o que melhorar dentro dessa musculatura. Eu até deixei uma imagem em salvo aqui, porque eu já esperava esse resultado do meu bíceps, né? Com vários pontinhos de gordura intramuscular. E eu deixei uma imagem aqui para vocês entenderem a diferença. Essa aqui é uma imagem, né? De um segmento muscular também. E que vocês podem observar o quanto a musculatura está limpa aqui dentro. Vocês conseguem ver a diferença? Podem analisar essa musculatura comparada com essa. Apesar de aqui ser um tríceps e aqui ser um bíceps, vocês conseguem muito... Vamos fazer a análise desse tríceps e desse bíceps. Olha a espessura da capa de gordura do tríceps. Então nós temos aqui 7,3 milímetros, 6,1, 6,3. Eu não sei se o pessoal está conseguindo enxergar bem aí na imagem. Aproxima lá. Se o pessoal estiver enxergando bem, legal. Então assim, 7,3, 6,1 é a espessura da camada de gordura. Comparado com esse bíceps, o tríceps tem mais gordura subcutânea. Fica claro isso na imagem, né? Vocês conseguem ver isso? Então assim, a espessura do bíceps de gordura subcutânea é menor. Porém, se você olhar a qualidade desse bíceps da musculatura, ela é muito pior do que a qualidade muscular do tríceps. Então aí fica um ponto de interrogação, né? Nós temos mais gordura subcutânea, porém a qualidade muscular é muito boa. É difícil você ver um músculo melhor do que esse. E já o bíceps tem menos gordura subcutânea, porém com uma qualidade muscular muito ruim. Então, muito mais fácil trabalhar o paciente do tríceps do que o do bíceps. Porque aqui você já está pronto, você só precisa perder gordura. Aqui não, aqui o trabalho é mais demorado e mais árduo, né? Então, vocês puderam aqui observar várias aplicações, né? Que a gente consegue a partir da imagem de ultrassom. Então, é nesse sentido que a avaliação de composição corporal através da imagem traz o resultado e a aplicação para o profissional. Então, eu vou voltar um pouco aqui com vocês. Vamos virar aqui de novo. Será que... Voltei? Não. Ai, me ajuda aqui, Isa. Ela vai prender aqui o celular. Bom, vocês viram como é simples o escaneamento, né? O tempo que leva. Porque é assim, gente. A ideia nossa não é entregar nenhum tipo de conteúdo e nenhum tipo de informação que não seja verdadeira para vocês e muito menos fazer com que vocês criem algo na mente de vocês que não é real, que não é aplicável. O que eu vou falar do ultrassom é sempre assim. Vocês notaram como é rápido a avaliação, o escaneamento? É rápido. Nós fizemos um segmento. Em segundos eu coletei a imagem do bíceps e depois eu fiz o laudo também de forma rápida. Como que funciona isso na prática? Nós teríamos que fazer alguns pontos de escaneamento e não somente um ponto. Você pode criar protocolos próprios. Você pode pegar um protocolo desenvolvido especificamente para atletas, onde você faz um apiamento corporal total desse atleta. Você pode ter um protocolo, por exemplo, para um iniciante, seja ele na área de treinamento ou iniciante na dieta no consultório, aquele obeso que está chegando para você agora e que vai começar a treinar e que vai começar o processo de emagrecimento. E você trabalhar com imagens que são específicas do seu protocolo e que não te tomem tanto tempo e que você consiga, a partir daquelas imagens, terem informações precisas e valiosas que te levem para o lugar correto. Por exemplo, você tem um indivíduo obeso que chegou para começar o trabalho com vocês, nutricionistas. O que interessa a princípio para a gente? Eu faria uma imagem de espessura de camada de gordura da região abdominal. Vou explicar porquê também. Faria uma imagem de espessura de músculo de algum segmento, seja ele de membro superior ou inferior. Ou faria dois segmentos, faria bíceps e quadríceps. Ou tríceps e quadríceps. Dois segmentos. Com isso você tem três imagens de ultrassom, sendo uma de membro superior, outra de membro inferior e uma de central, de abdômen. Com isso, você vai poder fazer um monitoramento de tudo desse paciente. A boca fica seca. Então, assim, o que acontece? Por que fazer o escaneamento de uma região no segmento muscular? Porque se o objetivo desse paciente é emagrecimento, você vai ter um segmento para comprovar para você que ele não está perdendo massa muscular. Porque se ele estiver perdendo massa muscular, por exemplo, no bíceps, ele vai estar perdendo no corpo inteiro. Porque ninguém perde músculo do bíceps e não perde do quadríceps. Quem está perdendo massa muscular, está perdendo massa muscular. Então, assim, você vai ter um indicador de que ele não está no caminho correto. Então, assim, você pode até estar perdendo um pouco de gordura. Mas depende da quantidade de músculo que você está perdendo, não é interessante o que está acontecendo. Porque o metabolismo do paciente vai diminuir e, possivelmente, ele vai engordar muito mais no final do processo. E hoje a gente fala já de recomposição corporal, né? Muito falado isso hoje. Que nada mais é do que o processo de emagrecimento ganhando massa muscular. Antigamente não se falava disso. Hoje já é uma realidade. Então, com o ultrassom, você vai conseguir monitorar se isso está ou não acontecendo. Caso o paciente esteja perdendo peso na balança, mas mandando um monte de massa muscular embora, você consegue, com o ultrassom, mudar de direção com o paciente na reavaliação de forma muito rápida. Porque você está vendo o que está acontecendo. Entendeu? Valéria, a live fica salva sim, tá? Vai ficar salva. Então, assim, você consegue mudar de direção com o paciente de forma muito mais rápida. Porque você tem uma informação. Agora, se você... Ah, eu trabalho com um atleta e eu quero... Preciso de mais informação. Eu quero fazer um mapeamento completo. Eu quero ter imagem do peitoral, imagem do bíceps, do tríceps, do quadríceps. Você vai fazer um protocolo específico para atletas. Tá? Onde que eu quero... Esse ponto de partilho... Eu comecei a falar desse assunto pelo seguinte situação. Às vezes eu escuto alguns profissionais no mercado falando, ah, o ultrassom ele é muito bom. Já não é discutível isso. Mas ele demora muito tempo para fazer a avaliação. E eu não tenho esse tempo. Então, assim... Eu, para mim, o ultrassom Bodymetrics é para o profissional que realmente quer trabalhar com a régua lá em cima. Então, assim... Se ele está buscando algo rápido, ele não está buscando... João Paulo, é isso aí, cara. Sete anos com o Bodymetrics. Você está lá desde o início, hein? Muito bom te ver aqui, cara. Satisfação mesmo. João Paulo, ó. Um dos pioneiros aqui no Brasil, hein? Lá de Fortaleza. Então, assim, gente... Para você subir a régua no seu trabalho, você precisa investir mais tempo e mais conhecimento. Então, assim... O que eu queria falar sobre o ultrassom hoje é que ele é o equipamento, que ele é o meio. Quem é o profissional diferenciado é você. O ultrassom, ele traz um aumento de autoridade profissional sem precedentes. Porque hoje nós conseguimos ter dentro de um espaço, dentro de uma clínica de nutrição, um nutricionista trabalhando com ultrassonografia. Dentro de uma academia, um personal trainer trabalhando com ultrassonografia. E isso coloca esses profissionais com um nível de autoridade muito superior ao profissional que não tem esse conhecimento. Então, entendam. Não é ser dono de um equipamento ter... Eu tenho body metrics e você não. Não. O pensamento não é esse. É eu tenho conhecimento de coleta e laudo de imagens de ultrassom. E sei como aplicar esse conhecimento na minha prática. Esse é o ponto. Agora, se esse é o método mais rápido do que apertar o botão de uma balança, com certeza não é o mais rápido. Ele não é mais rápido que apertar o botão de uma balança. Agora, a entrega de informação, a entrega de resultado, a entrega de autoridade profissional, eu não tenho dúvida que é outra. Então, assim, não dá para questionar. Já é uma tecnologia validada das diversas áreas da saúde, das diversas áreas da medicina. É utilizado para... A ultrassonografia já veio com um peso muito grande. Quando ela veio para a composição corporal, já era uma tecnologia utilizada para ver bebê, para ver lesão, para ver várias condições de paciente. E agora nós temos acesso de usá-la para análise da composição corporal. Então, no meu entendimento, o grande diferencial não é o profissional adquirir o equipamento. É ele passar por todo o processo de treinamento que a gente oferece, passar pela capacitação junto ao nosso técnico especialista. Então, o processo consiste em 32 videoaulas gravadas. Após essas videoaulas, o profissional tem acesso a mais duas horas de consultoria técnica especializada com um dos nossos técnicos. E após esse processo, nós oferecemos um suporte técnico vitalício, sem custo adicional, por tempo indeterminado. Então, o profissional vai estar assessorado por nós. Nós certificamos o profissional e ele vai ter acesso ao nosso suporte por tempo indeterminado, sem limite de acesso, sem custo nenhum. Então, esse é o diferencial. E quem passa por esse processo, passa a ser um profissional diferenciado também. Então, é um profissional que tem um conhecimento diferenciado do profissional que não adquiriu esse conteúdo. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam presas apenas na máquina em si, e não é a máquina. Eu sempre vou dizer, o equipamento é o meio para a informação. Mas se você não sabe e não entende imagem de ultrassom, não sabe fazer um laudo e não sabe aplicar isso no seu dia a dia, não adianta nada ter a máquina. Então, é o profissional, sim, que é o diferencial. Quem é diferenciado, quem adquire o conhecimento e quem sabe colocar isso em prática, tá? Uma coisa que me perguntaram também... Pri, qual o valor que devo cobrar em uma consulta com avaliação por ultrassom? Inclusa? Pri, eu não sei se eu entendi o que você falou, qual o valor que você deve cobrar na avaliação ou se você... o valor de consulta com ele incluso na consulta. Se for o valor de consulta com ele incluso, eu, sinceramente, não vou conseguir te ajudar, porque aí é muito difícil precificar o seu trabalho. Eu acho que aí vai ter relação muito com o seu público-alvo, que tipo de público que você atende, se é um público A, se é um público B, C, qual centro que você está atendendo, se é uma região de mais poder aquisitivo, menos poder aquisitivo. O seu histórico como profissional, o seu nível profissional, suas qualificações, especializações, tudo isso é o que vai precificar a sua consulta, né? Então, teria que partir desse valor de consulta para depois a gente adicionar a ultrassom. O que eu tenho como dados de mercado é que a consulta, esquecendo a consulta, a avaliação de composição corporal para o ultrassom, tem um ticket médio nível Brasil em torno de R$250,00, tá? Hoje é cobrado em torno de R$250,00. Aí eu estou te falando de locais que tem... locais em São Paulo que se cobram R$400,00 e tem locais mais no interior que se cobra R$150,00. E aí você fazendo uma média, nós temos esse valor de R$250,00 cobrado por essa avaliação. Tem que ser cobrado. Minha opinião sempre foi essa. Tem que ser cobrado porque você não está cobrando... A questão é assim, gente. O que você está cobrando ali? Você está cobrando o seu tempo e o seu conhecimento. Então, assim, se você quer simplesmente que eu aperte o botão de uma balança, você pode até cobrar por isso, mas hoje em dia está cada vez mais difícil. Agora, se você quer uma análise de qualidade, de imagem, de ultrassom, que depende da minha capacidade profissional, depende do meu conhecimento e do meu tempo, isso tem que ser cobrado. Ninguém trabalha de graça, né? Então, assim, a gente tem que cobrar pelos dois motivos. Pelo seu tempo e pelo seu conhecimento, né? Além do seu investimento na tecnologia. Então, são vários motivos para cobrar. Marcela, o tempo para reavaliar, o ultrassom é o mesmo tempo para avaliar. Então, assim, a primeira avaliação e a reavaliação, você demora o mesmo tempo. E, assim, uma pessoa com prática, ela vai fazer as sete, oito imagens aí em torno de dez minutos, quinze minutos no máximo, já com os laudos, tá? Eu costumo dizer que a consulta, quando você está com o paciente e fazendo uma consulta com ultrassom, você gasta mais tempo com o paciente conversando sobre aquelas informações que você tem hoje acesso que você não tinha antes do que propriamente coletando elas. Agora, o nível de informação é tão grande que você consegue gastar mais tempo de consulta falando sobre isso, falando sobre os resultados, sobre as aplicações ou sobre os ajustes necessários caso o resultado não esteja acontecendo da forma que se espera, né? Geralmente, dentro do consultório, os profissionais têm um computador que fica na mesa, igual eu estou aqui, e colocam uma televisão na parede onde o paciente, a gente espelha o computador na parede e o paciente consegue acompanhar esse escaneamento em tempo real ali na parede. E isso impacta muito o paciente também porque é um método visual, né? Então você consegue ir dando uma aula para o paciente, explicando para ele o que está acontecendo. Nutrimafebelli, sim, ele também entrega percentual de gordura corporal total, água calculada, gráficos comparativos, todas as informações que um método de composição corporal entrega. Hoje, a abordagem foi muito em cima das imagens de ultrassom, que é um tipo de avaliação, né? Que eu defendo muito, né? E que muitos profissionais de ponta trabalham em cima só da imagem de ultrassom hoje. descartando esses números de composição corporal como percentual e etc., que são números de todos os métodos, são números estimados, né? Então não tem como a gente apontar um percentual de gordura se não for uma estimativa. Agora, você trabalhar em cima da imagem real de espessura de músculo e de capa de gordura, aí você sai da estimativa e vai para algo muito mais palpável e que, se não aconteceu a perda de gordura na imagem, simplesmente não tem estimativa que vai provar o contrário. Se não aumentou a espessura de músculo na imagem, não tem equação, fórmula estimativa que vai provar o contrário. Simplesmente não aconteceu. E com essa informação, você consegue solidificar o trabalho e seguir adiante com uma certeza do que você está fazendo e entregando muito mais para o paciente, né? Tem mais perguntinha aqui? Ah, perdi aqui. Sempre o laudo sai através do nosso software. É tudo dentro do nosso software. Então, todos os relatórios, tudo é gerado no software da Bodymetrics, tá? Então, o software, eu não mostrei isso hoje para vocês, mas o software tem várias abas, então ali você consegue ter uma análise completa do paciente. Eu posso também a gente agendar um próximo live para a gente mostrar um pouco melhor a navegação do software e essas aplicações, os relatórios. Eu acho que pode ser legal. Então, uma coisa que eu estou para falar aqui meio... Que me pediram... É sobre como rentabilizar, né? Um modelo de negócio, né? Eu acho que isso é bem legal, assim. A gente tem alguns modelos... Acho que um modelo interessante para eu mencionar é o que é aplicado dentro das academias em parceria com personal trainers ou com os próprios donos de academia. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar como ela vai rentabilizar com o Bodymetrics. Então, assim, o primeiro ponto é você levar essa informação para o seu potencial parceiro. Então, assim, não tem como não ter uma apresentação formatada. Nada muito diferente do que nós fizemos aqui hoje, né? Eu apresentei para vocês na prática, eu expliquei como se aplica o Bodymetrics, uma demonstração rápida de aplicabilidade. E, feito isso, o mais importante que você tem que ter formatado é uma parceria ganha-ganha, né? Que hoje as pessoas enxergam parceria como indicação e acreditam que o amigo, o colega vai ficar indicando ele e que isso vai resolver os problemas dele. Só que não. Na prática, ninguém lembra de ninguém depois. Ninguém fica, ai, nossa, esse paciente... Se você não é sócio da pessoa, ela não vai lembrar de você no dia a dia dela. Você pode até pedir, você vai pedir na amizade e tudo. Então, ele tem que ter um modelo que motive as pessoas a te ajudarem também. E não tem outra forma de fazer isso se não for no ganha-ganha. Então, assim, tem um formato que o pessoal vem implementando muito, que é um parceiro nosso dentro das academias de ginástica. Ele é um parceiro que é investidor e ele adquire equipamentos de ultrassom para implementar dentro desses locais. Então, como que funciona? Ele fez um formato onde, por exemplo, eu vou dar valores fictícios aqui, tá? Porque eu não sei esses percentuais ao certo e isso aí é o modelo de cada um. Mas ele, vamos dizer, é o nosso valor base de R$250. A avaliação foi precificada a R$250 e foi colocada como um serviço premium dentro daquela academia. Foi feito um lançamento, uma apresentação para os clientes. A gente já viu vários lançamentos com o produto nosso. É até interessante que eu já vi pessoas investirem mais dinheiro com o lançamento do Bodymetrics do que com o próprio ultrassom, porque o ultrassom não tem um custo extremamente elevado. Então, eu já vi eventos que custaram mais caro que o próprio produto. Mas isso é fundamental você pensando na tecnologia como modelo de negócio. Não estou falando que vocês têm que gastar o dobro ou isso, não é nada disso, mas estou falando que é fundamental você fazer uma apresentação, formatar uma palestra ou formatar algo que você vai fazer uma reunião dentro de um café e convidar os principais profissionais da sua cidade, da sua região, para você mostrar agora essa tecnologia que você adquiriu e se capacitou, que é a parte mais importante. E essa informação você quer dividir com eles agora. Mas de que maneira? Pedindo indicação? Olha, que legal, gostaram? Se vocês quiserem, me enviem seus pacientes, seus clientes ou pacientes, dependendo da troca de áreas, né? E eu agradeço muito. Não funciona assim na prática, não vai ter sucesso assim. Então, esse profissional, ele pega os principais, então ele vai implementar numa academia, ele reúne os principais personal trainers que atuam naquele espaço, que geralmente é uma classe de pessoas que atuam com pessoas que têm poder aquisitivo alto. Então, imagina um personal trainer, ele geralmente, um personal trainer com uma carteira full ali, ele atende até às vezes 30 clientes, ele tem na carteira dele, alguns mais, alguns menos, mas vamos pegar uma média de 30 pessoas. E ele paga, por exemplo, para esse personal, R$50,00 por cliente que for levado ao setor de avaliação. Então, já começa aqui agora o personal que não tem o nosso equipamento, mas depende desse resultado, é muito interessante para ele ter esses resultados em mão, saber se o trabalho dele está funcionando. Agora, ele vai levar esse cliente dele para a avaliação, porque a cada um que ele levar no setor de avaliação, ele ganha R$50,00. Vocês acham que ele leva ou não leva? Eu não tenho dúvida, ele leva todos. Todo mês, se deixar. Você acha que é difícil dele convencer o aluno dele a ir para a avaliação, ou é fácil, tendo em vista que muitas vezes esse aluno já paga ali próximo dos R$1.000,00 para treinar com ele ou mais, depende do local também, investe em médico, em nutrólogo e etc. Ele não quer fazer uma avaliação agora de altíssimo nível para verificar se todo o investimento dele está dando resultado? Ele só precisava do empurrãozinho da pessoa que ele mais confia, que é o treinador dele. Então, o treinador dele vai indicar. E ele vai, vamos dizer, que ele tem ali seus 20 alunos, ele vai receber R$1.000,00 ali por mês, só pelas indicações de avaliação. Porém, a academia vai estar cobrando R$250,00. O investidor, ele tem o percentual dele ali também. Então, assim, é um percentual do investidor, um percentual da academia, e a recepcionista também ganha. Recepcionista do espaço também ganha, porque a recepcionista pode fazer a venda ali na recepção para todos os alunos que passarem por ali, desde a matrícula até o dia a dia da academia. Então, todo mundo ganha. E o volume que se gera de avaliações é muito alto, e a receita também. Então, esse formato está sendo implementado, eu dei esse exemplo para vocês refletirem aí, porque eu acho que existem vários e várias formas de fazer isso. refletirem nesse ganha-ganha, refletirem, eu sou nutricionista, legal. Vamos fazer uma reunião com vários personal trainers que eu conheço aqui na cidade, vou apresentar, e todo aluno dele que ele me mandar para avaliar, eu vou devolver para ele um valor de recompensa por essa indicação. De ganho, você vai ter, além das avaliações, possíveis pacientes novos. Então, a coisa é muito mais abrangente do que parece. O inverso também é verdadeiro. O profissional da área de educação física que pode fechar parceria em outros locais, o que é mais legal do BodyMetrics, que é um equipamento portátil, então ele vem naquela nossa maletinha, e ele pode atender em vários locais, ele pode fechar parcerias em vários locais. E é assim, gente, acho que esse é o principal feedback, que às vezes as pessoas ficam muito amarradas num modelo de trabalho que acredita, ah, eu tenho que colocar na minha consulta, eu não consigo cobrar a parte. Tudo isso está no seu mindset, está na sua cabeça. Você criou essa verdade para você, quando na verdade o mercado compra essa ideia se você colocar para ele, para o mercado da forma correta, né? Então, da forma que você colocar essa informação para o mercado, ele vai absorver. Por isso eu falei, levar a informação desde o início da melhor forma para o seu respectivo parceiro ali, que você quer fechar a parceria, né? O Hélio pergunta o valor. O Hélio, o valor, eu prefiro que vocês entrem em contato amanhã para falar com os nossos consultores. Nós temos hoje um... Hoje o Bodymetrics, ele não é só um equipamento, a gente tem um pacote de serviços atrelado ao produto, tá? E a gente vai identificar os consultores de acordo com a sua necessidade, o seu espaço, qual é o melhor pacote de serviços que se adequa para você. Isso tem diferença de valores, então eu prefiro que você marque uma reuniãozinha rápida com a parte responsável por essa questão. Tá bom? Jogo rápido, elas vão fazer uma apresentação ali para você, para você entender melhor o seu negócio e poder trazer as soluções de serviços que a gente oferece, atreladas ao produto, que mais se adequa à sua realidade aí. Tá bom? Pessoal, eu não sei se tem mais perguntas, se não, eu acho que a gente conseguiu fechar aqui hoje esse ciclo aqui, né? Com algumas... Sempre a gente vai ter assunto, eu prometo que eu vou fazer um exercício agora de ficar mais frequente com vocês aqui nas redes para a gente discutir um pouco mais sobre o ultrassom, sobre a aplicabilidade, vou trazer também algumas novidades do que está acontecendo aí de estudo científico no nosso equipamento, tem bastante pesquisa sendo realizada, inclusive aqui no Brasil, a gente tem vários pesquisadores aqui produzindo trabalhos extensos com o Bodymetrics, com diversos grupos, então assim, nós podemos falar um pouco disso também e eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que acompanharam a live e espero ter acrescentado alguma informação relevante para vocês e tendo alguma dúvida podem mandar ali no direct, a gente vai conversando e é isso aí. Agradeço muito de coração, boa noite para todos vocês e vamos que vamos. Vai ficar gravada a live sim, Terezinha, assim como as outras, tem uma anterior que a gente fez ali há duas ou três semanas atrás que está gravada também, que está bem legal, que seria a inicial dessa live aqui, complementa essa de hoje. Obrigado, obrigado, gente, obrigado pela... Obrigado, Silva, obrigado a todos aí, todos vocês, gente, obrigado ao mesmo, tamo junto e vamos que vamos. Boa noite a todos aí. Valeu!